Dois homens de meia-idade, com extensa ficha criminal, especialistas na prática do crime de furto, e ambos fazem uso de tornozeleira eletrônica, ou seja, praticam os atos em plena luz do dia. Além dessas coincidências, a dupla que não trabalhava em parceria, agora foi unida por outro motivo. Eles acabaram presos pelo 7º Batalhão da Polícia Militar. No primeiro caso, câmeras de segurança de vários comércios da região da Vila Canaã registraram o criminoso em ação. Vídeos publicados em redes sociais ajudaram a polícia a identificar o homem, de 44 anos. Na segunda-feira, o indivíduo havia feito alguns furtos de celulares em alguns comércios da Vila Mauá e também da cidade de Jardim. Esse cidadão tem 51 anos de idade, ele possui dois antecedentes criminais por furto, ele tem antecedentes também por ameaça, lesão corporal e também por receptação. Em todos os flagrantes registrados por câmeras, ele estaciona a moto e chega como cliente. E aguarda o melhor momento para agir. O homem se aproveita da distração de funcionários para furtar celulares. Quando consegue pegar o aparelho, vai embora rapidamente. No segundo caso, o mesmo crime, ainda mais profissional e sofisticado na forma de agir. Um homem de 51 anos, com a ajuda de um comparsa, é suspeito de cometer vários furtos aqui em Goiânia. Mas foi um praticado em uma residência do Jardim Europa que levou os policiais até ele. Neste caso, não foram imagens de câmeras de segurança que ajudaram na identificação, mas sim o testemunho de um vizinho que observou uma movimentação suspeita durante certo horário do dia. A vítima recebeu a equipe e informou que havia sido levado da sua casa uma televisão de 32 polegadas, dois celulares e essas lavadoras de pressão. Foi verificado que nas proximidades não havia nenhuma câmera de segurança para captar alguma imagem, alguma coisinha que pudesse identificar esses autores. Só que um vizinho acabou notando que um veículo de cor branca, um Gol de cor branca, estava parado na residência há algum tempo. Duas horas mais ou menos do acontecido, foi recebida uma ligação em que um indivíduo, ao passar numa rua no setor Portal do Oriente, viu que dois indivíduos estavam em um carro branco tirando aparelho de televisão e posteriormente colocando dentro de uma residência. Em entrevista aos policiais, logo após a prisão, o sujeito confessou que desde que deixou a cadeia, há cerca de um ano, comete em média dois furtos por semana. O senhor consegue parar de furtar? Não, infelizmente não. Eu já tentei, já busquei igrejas, já busquei, tentei buscar ajuda para a internação, aí eu fico na cadeia, é o momento que eu estou parado, com essa ajuda para internar de qualquer jeito. Eu pedi até para Deus levar a minha vida, mas eu não consigo. Não é hipocrisia, não é porque agora eu estou preso, não. É porque quando eu estou solto na rua, eu não consigo. Às vezes uma má companhia junta, não é só uma dificuldade que isso aí, não é falta, não é justiça, não é só para o serviço, mas eu não consigo. Já tentei ir para a igreja quando eu estou na rua, já tentei procurar um trabalho, agora de tornozeleira, eu corri e pus a tornozeleira, porque eu falei assim, eu vou ser monitorado, então eu não vou fazer nada errado. Só que infelizmente, mesmo com a tornozeleira, eu errei. Eu vou fazer nada.